Então, como que nós podemos confiar tanto na datação radiométrica? Bem, se estivéssemos em um tribunal, o juiz e o júri rejeitariam as evidências, pois não poderiam esperar que esses métodos gerariam resultados confiáveis e exatos. Só que nós temos uma testemunha ocular que nos ofereceu um relato sobre o que realmente aconteceu naquele tempo. Sim, Deus nos deu um testemunho no livro de Gênesis. E Ele delineou a história da Terra, começando com a criação sobrenatural, onde as árvores já davam frutos. Se fôssemos olhar para aquelas árvores com o nosso conhecimento, esperaríamos que elas já estivessem lá há um tempo para ter crescido e dado frutos. E veríamos rochas que, pela nossa observação, pareceriam ter levado muito tempo para se formar. Mas não, Deus estava lá e criou tudo instantaneamente. É isso que Ele diz em seu registro ocular no livro de Gênesis. E então Ele continua o relato dizendo que houve um tempo em que Ele julgou a Terra por causa da maldade humana, que é a época do dilúvio. E naquele momento, Ele causou eventos catastróficos. A água surgiu do interior da Terra e material derretido também veio de lá, transformando completamente a superfície terrestre. Todas as altas colinas e montanhas foram submersas. E Noé, bem... E Noé saiu para um mundo novo, bem diferente daquele que ele conhecia antes do dilúvio. E assim, os processos geológicos foram acelerados em magnitudes e taxas que não conseguimos imaginar hoje. Podemos apenas ter indícios ao recuarmos um pouco. E olharmos para o registro geológico, olhando para a totalidade do registro geológico. E eu acho que isso é muito importante. Assim como recuamos antes, sim, podemos ver este vulcão de cone de cinzas atrás de nós, que parece bastante grande, mas é pequeno em comparação ao que vemos. Mesmo na história humana, com o Monte St. Helens. Mas esses fluxos de lava são pequenos em comparação ao que vemos no registro geológico. Então, vemos provas de que precisamos abrir nossos olhos para uma visão mais ampla e em uma escala maior e começar a pensar no que estava acontecendo no mundo naquela época. E o paradigma convencional parece se afastar dessa perspectiva. Se afastar do entendimento de que o presente não é a chave para entender o passado, pois, evidentemente, o passado teve alguns grandes desastres que não estão ocorrendo agora. A Bíblia diz que o passado é a chave para entender o presente, para entender por que o mundo é como é. Precisamos entender o que ocorreu no passado. Contudo, a sabedoria comum diz que devemos focar apenas no presente e projetar isso de volta ao passado. Charles Lyell chegou a afirmar que apenas as taxas atuais podem ser usadas para interpretar o passado. Felizmente, os geólogos comuns estão percebendo que isso não dá certo. Não dá certo. Andrew, quando falamos sobre essa decadência acelerada... Bem, meu pai trabalhou com física nuclear durante muito tempo e isso gera calor. Isso gera alguma dúvida sobre... Isso levanta uma questão, mas podemos responder basicamente da negativa. Se houvesse calor excessivo, as rochas derreteriam. Assim, esperaríamos ver evidências de rochas derretidas. E não vemos isso. Isso indica que pode não ter tido calor excessivo produzido por essa decadência acelerada. Outro sinal. Mencionamos os halos radioativos. Ao atingir uma temperatura determinada, o dano nos cristais se regenera. Os átomos vibram e retornam às suas posições iniciais. Então, os halos desaparecem. O simples fato de que podemos ver halos de rádio em rochas que foram formadas, no passado, indica que não houve uma quantidade excessiva de calor. O fato de que os halos de rádio, os de polônio, precisam de um decaimento acelerado, mas que ainda vemos o resultado final, o halo de rádio de polônio, indica que durante esse decaimento acelerado, não pode ter tido muito calor produzido. Outra indicação é que mesmo com o hélio, nós falamos sobre o hélio vazando desses cristais. Sabemos que se aquecermos o cristal, provavelmente o hélio vai vazar mais rapidamente. Todos conhecem um balão de hélio. Se os deixarmos largados numa sala por um tempo, eles ficam flutuando no teto. Mas eventualmente o hélio vaza e eles começam a cair até o chão. Então, se começarmos a aquecê-los, eles vão se expandir. E o hélio vai forçar a sua saída da membrana, que o segura de forma muito rápida. Então, há um número de indicadores que nos mostram que o calor talvez não tenha sido um problema, como alguns sugeriram. Quero dizer, ainda estamos investigando essas questões. Isso é o que eu gosto na ciência. Se tivéssemos todas as respostas, não haveria trabalho a ser feito. E é isso que torna a ciência emocionante. Você pode viver com a tensão de não saber todas as respostas. Portanto, o fato de eu poder lhe dar várias linhas de evidências que indicam que o calor pode não ter sido um problema, faz com que eu não me preocupe com isso. E tenho evidências de que as taxas de decaimento foram muito mais rápidas no passado. E como já mencionamos, uma rocha mais velha terá passado por um decaimento mais acelerado. Então, essa é uma ferramenta que podemos usar. Mas precisamos ajustar nosso pensamento sobre como usamos essa ferramenta. Ela não pode nos dar idades absolutas e confiáveis. Portanto, ainda temos alguns mistérios associados a toda essa questão de datação radiométrica. Correto. Mas depois de oito anos estudando esse assunto, você saiu mais ou menos convencido da veracidade do registro que está em Gênesis. Eu saio muito mais convencido. Nós obtivemos evidências concretas que podemos mostrar e dizer que a Bíblia fornece um registro histórico exato. Em primeiro lugar foi, se utilizarmos os diversos métodos de datação, como os átomos pais radioativos, nas mesmas amostras das mesmas unidades rochosas, nós invariavelmente obtemos idades discordantes. E você esperaria idades iguais? E os livros didáticos diziam que todos os métodos dariam resultados iguais, pois começavam no tempo zero. O relógio começou no zero. Então, o que nós descobrimos é que sim, eles teriam começado no tempo zero, mas que a taxa de decaimento deve ter acelerado em diferentes quantidades para diferentes átomos pais. E estamos falando sobre mudanças muito grandes. Estabelecemos também que o decaimento radioativo realmente aconteceu. Houve um grande decaimento radioativo. Temos duas linhas de evidências disso. Os halos radioativos, que são as pequenas partículas emitidas pelo urânio em decaimento. E, às vezes, um átomo de urânio se divide, como numa explosão atômica. Chamamos isso de fissão. E vemos que as partículas também danificam o cristal. As trilhas de fissão e os halos radioativos eram evidências de que ocorreu muito decaimento radioativo, mas que isso aconteceu a uma taxa muito rápida. Também vemos isso em relação ao vazamento de hélio, que indicou uma idade de apenas 6 mil anos. Portanto, em um tempo real de 6 mil anos, em algum momento no passado, houve um decaimento radioativo de 1 bilhão e meio de anos. Essas são as partes do quebra-cabeça que descobrimos. E isso questiona toda a forma convencional de pensar sobre a história da Terra. E isso fortalece nosso argumento de que precisamos olhar para o Gênesis, para o registro de testemunha ocular de Deus, que mostra que a história da Terra foi mais curta. E é isso que estamos observando a partir desses resultados, ao analisar o decaimento radioativo em rochas, tanto nas rochas vulcânicas que... Vemos aqui quanto o radiocarbono nos fósseis e na vegetação fóssil, etc. E isso se encaixa na imagem que temos aqui. Lembre-se de que dissemos antes que este fluxo de lava é pequeno em comparação com os volumes enormes de lavas que tivemos em catástrofes no passado. Vemos muitas indicações de processos geológicos catastróficos no passado. Não é só uma evidência como vulcões. O decaimento de radiação é outra evidência. E outras das quais vamos falar quando eu te mostrar algumas das evidências lá em Sedona. Eu não sabia que tinha tantas lojas de cristais em Sedona. Estou feliz que paramos aqui porque eu queria pegar este pedaço de madeira petrificada. O Arizona é famoso por sua madeira petrificada. E isso é parte do que precisamos discutir aqui. Bem, quando falávamos sobre isótopos, uma das questões que não discutimos foi sobre o carbono-14. A maioria das pessoas já ouviu falar sobre ele, mas ainda assim, não sei se sabemos exatamente o que é. Você pode explicar isso? Primeiro, precisamos esclarecer uma confusão. A maioria das pessoas acha que o radiocarbono é usado para datar rochas. Quando pensam em datação radioativa, pensam em radiocarbono, que é o que costumam ouvir. Mas o radiocarbono não serve para datar rochas, pois a maioria não tem carbono. E o que precisamos é de carbono orgânico, pois isso é essencial para a metodologia ou para a compreensão de como o radiocarbono opera. Como uma árvore adquire carbono-14? É simples, porque o radiocarbono é produzido na alta atmosfera. Os raios cósmicos que atingem a atmosfera terrestre convertem átomos de nitrogênio em átomos de carbono-14, que circulam no dióxido de carbono que respiramos. E ele também é absorvido pelas plantas durante a fotossíntese. Então, está na madeira. Está nas folhas, nos vegetais que consumimos, e os animais também o absorvem. Assim, está nos animais que comemos e entra em nossos corpos. Portanto, todas essas plantas ao nosso redor são radioativas por causa do radiocarbono, e nós também somos. Então você tem. Eu tenho. Correto. E enquanto vivemos, estamos absorvendo mais radiocarbono em nossos corpos. Mas quando morremos, paramos de absorver radiocarbono. Assim, quando um dinossauro morre, ele para de absorver radiocarbono. E ao longo de milhares de anos, ele vai tendo cada vez menos radiocarbono. E como eu disse antes, após 90 mil anos, não deve haver radiocarbono restante nos ossos de dinossauros. Se cada átomo da Terra fosse radiocarbono, ele teria se degradado em menos de um milhão de anos. Portanto, se você já acredita que os fósseis, os fósseis de dinossauros, as camadas de carvão, todas essas coisas têm milhões de anos, você não esperaria encontrar radiocarbono nelas. E ainda assim, esperamos isso. Essa é uma das coisas que descobrimos ao estudar madeira petrificada em diferentes camadas do registro geológico. Eu estava pesquisando sobre isso. Eu estava coletando amostras na Inglaterra, na Austrália, e as enviei para os laboratórios de radiocarbono. E claro, elas continham radiocarbono. Portanto, esse é mais um aspecto dessa questão temporal. Pois se essas coisas são acreditadas como tendo milhões de anos, como esta madeira petrificada, e, no entanto, elas possuem radiocarbono, que diz que tem apenas milhares de anos, isso desafia a linha do tempo convencional. Então, queríamos verificar isso porque vimos na literatura, isso está na literatura convencional, nos anos 80, criaram uma nova forma de medir radiocarbono. Podiam contar os átomos de radiocarbono para mostrar como isso era eficaz, mas queriam garantir que não havia contaminação em seus laboratórios. E eles pegaram amostras como madeira petrificada, pegaram amostras de ossos de dinossauro, carvão, petróleo, gás natural e calcário, e colocaram em seus equipamentos, e cada amostra que testaram tinha radiocarbono nela. Isso foi mencionado na literatura, mas foi ignorado por eles. Em nossa pesquisa, optamos por testar isso nós mesmos. Precisávamos ter certeza de que isso não era um efeito de um método comum de experimento. Então, nós selecionamos amostras de 10 leitos, diferentes de carvão nos Estados Unidos. Alguns leitos de carvão, que eram considerados jovens, com 40 milhões de anos, e outros com mais de 300 milhões de anos. E ao testá-los para radiocarbono, encontramos radiocarbono neles, e todos mostraram a mesma idade, o que significava que essas plantas devem ter vivido todas ao mesmo tempo e morrido ao mesmo tempo. E isso se encaixa no paradigma do dilúvio, porque essas seriam árvores pré-diluvianas, que foram enterradas ao mesmo tempo. Mas fomos além. Pensamos, ok, vamos testar algum material que veio do interior da Terra e que contém carbono nele. Escolhemos diamantes, porque os diamantes vêm de dentro da Terra. Lembra do vulcão onde estávamos? Sim. A cratera SP. Bem, do interior da Terra, temos essas erupções vulcânicas que trazem diamantes para cima. Os diamantes se formam nas camadas mais profundas do planeta, o que indica que nunca tiveram contato com a atmosfera até serem extraídos. E por que o carbono 14 é produzido na atmosfera, não esperaríamos que eles tivessem qualquer radiocarbono neles. E também, eles são a substância mais dura que existe, então não podem ser contaminados. Mesmo ao chegarem à superfície, não se pode trocar o carbono 14 da atmosfera pelo carbono presente no diamante. Assim, o que o diamante trouxe das profundezas foi armazenado e selado. Por isso, realizamos testes nos diamantes. Obtivemos diversos diamantes africanos e cada um desses diamantes apresentou radiocarbono com idades muito semelhantes. Era radiocarbono detectável. E nós fizemos uma apresentação dessa pesquisa em uma conferência da União Geofísica Americana, um dos maiores grupos de geólogos que se reúnem. Fizemos a apresentação e, sem que soubéssemos, um dos cientistas que viu nossa apresentação sobre as evidências dos diamantes era de um laboratório de radiocarbono. Então, ele foi ao seu laboratório de radiocarbono na sua universidade, pegou seus diamantes e encontrou resultados parecidos com os nossos. E aqui está a questão principal. Os diamantes devem ter entre 1 e 3 bilhões de anos. Essa é a idade padrão. E eles terem apenas milhares de anos é como um tapa na cara da sabedoria convencional. E assim... E quando eles publicaram os seus resultados, o que disseram? Eles atribuíram isso a um erro da máquina. O que é absolutamente ridículo, porque mesmo que não haja amostra na sua máquina, não terá radiocarbono. Portanto, se fosse erro da máquina, você esperaria que aparecesse radiocarbono quando não há nada lá. Sei. Quando colocamos o diamante, ele mostra radiocarbono detectável e isso foi repetido. Isso é uma demonstração. Nós fizemos nossa própria coleta, obtivemos nossos próprios resultados laboratoriais e verificamos o que já estava na literatura científica aberta há várias décadas, seja madeira petrificada, carvão, ossos de dinossauro, conchas de moluscos, todos contêm radiocarbono em todo o registro fóssil. E assim, isso mostra que essas camadas não têm milhões de anos. Bem, isso nos leva novamente à questão do poder de um paradigma, que se a evidência não se encaixa no seu paradigma, temos a tendência de descartá-la ou ignorá-la. Exatamente. Sim, é como ter um par de viseiras. Eu só vou acreditar no que eu vejo que se encaixa no que eu já acredito. E qualquer coisa fora disso que seja considerada anômala, eu simplesmente a deixarei de lado como um pequeno mistério. E ainda assim, quanto mais um paradigma é desafiado, maior a possibilidade de uma mudança, a não ser que haja uma dimensão espiritual. E sejamos francos, quando falamos de radiocarbono, esses resultados de radiocarbono, estamos nos referindo a uma terra que tem apenas milhares de anos de idade. Estamos tratando de árvores enterradas em leitos de carvão, tudo em um único ano durante o dilúvio. É por isso que elas deram a mesma idade. Isso é muito diferente do paradigma convencional. Eles deixaram Deus de fora. Assim que eu tiver que reconhecer que talvez a Bíblia esteja certa, que o paradigma do dilúvio sobre a história da terra, o paradigma de Gênesis da história da terra, é a visão correta. Então, o paradigma de Gênesis inclui um Criador, Deus, a quem o homem é responsável. E é por isso que há uma dimensão espiritual nisso. Por isso, eles podem optar por ignorar as evidências, como disse o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3. Eles ficam ignorantes por vontade própria. Todas as evidências estão lá. E eles optaram por ignorá-las. Ignorar, sim. E novamente nos deparamos com a situação de quão intimamente a questão do tempo está ligada a esses dois paradigmas. porque se temos um curto período de tempo em relação a tudo que vemos ao nosso redor, isso valida a história que foi registrada para nós em Gênesis. E como você mencionou, isso nos traz frente a frente com Deus. O tempo é o verdadeiro herói da história. E esta é a luta entre essas duas interpretações da história da terra. É uma questão da escala de tempo envolvida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.